A rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves, localizado em Rio Branco, começou ainda na manhã de quarta-feira, por volta das 11 horas. Os detentos aproveitaram o momento de entrega das marmitas do almoço para colocarem o plano em prática. Inicialmente, cerca de 13 apenados deram início à ação, rendendo um preso e um policial penal. Neste momento, outras celas começaram a ser abertas pelos próprios indivíduos. Eles conseguiram acesso a um depósito de armas e, dessa forma, ficaram em posse de fuzis, carabinas e munições. Tinha fuzil, tinha 9 milímetros, eu não cheguei a ver, porque notadamente o presídio ficou isolado. A gente só conversamos por telefone e a UAB veio aqui através para querer que o Estado volte ao seu restabelecimento, sistema pressional, volte ao seu restabelecimento normal. Em um primeiro confronto, na tentativa de controlar a situação, um agente de segurança foi alvejado com um tiro de raspão na região do rosto. Um efetivo de mais de 200 policiais, quatro ambulâncias do SAMU e um gabinete de gerenciamento de crise foram disponibilizados para o acompanhamento das negociações. Afinal, os detentos realizaram um bloqueio em todos os acessos ao interior do presídio. Como uma forma de garantia, um policial penal foi feito refém pelos apenados. As negociações entraram pela noite. Os presos solicitaram representantes do Ministério Público, OAB e da imprensa. A equipe da TV Gazeta foi a única a ser autorizada a adentrar no complexo. Sem sucesso, as tentativas de acordo cessaram. Tudo retornou na manhã desta quinta-feira. Por segurança, a imprensa foi mantida a mais de um quilômetro de distância. Eram por volta das 10h30 da manhã, já desta quinta-feira, quando veio a confirmação do fim da rebelião. O promotor da vara de execuções penais, Thales Tranin, optou por não gravar entrevistas. O policial penal que havia sido feito refém foi liberado e conduzido ao pronto-socorro. Ao se renderem, os presos entregaram as armas e, em seguida, se concentraram em dois pavilhões, onde os agentes conseguiram acesso. Após o fim da rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves, a Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou que houveram cinco mortes. Em seguida, toda a imprensa foi convocada para uma coletiva. José Américo Gaia, secretário de Estado e Segurança Pública do Acre, foi quem deu mais detalhes sobre a ação. No primeiro momento, houve uma tentativa de sair do presídio e foram contidos pela guarnição do IABEM, que se encontrava apostado na parte posterior. A solicitação de suporte logístico do governador Grácio Camerim e também fora do Estado, com a interlocução com o ministro da Justiça, para caso seja necessário um aporte de refetivo do governo federal, tanto da Secretaria Penitenciária quanto da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Foi constatado que, na verdade, o plano dos detentos era a fuga do presídio. Mas algumas questões não saíram como esperado, em seguida que as mortes começaram. Membros de uma organização criminosa executaram rivais. Duas unidades do Rabecão foram empenhadas na retirada dos cinco corpos do interior do presídio. O tenente-coronel, comandante da Polícia Militar Luciano Dias, garantiu que as forças de segurança já tenham um total planejamento, caso hajam represálias às mortes de detentos. Dizendo esse planejamento, eu diria agora, neste momento, quatro criminosos estão sendo presos e flagrantes. Os monitorados do nosso serviço de inteligência iam fazer um ataque nos segundos distritos. Nosso serviço não terminou com a entrega dos presos do presídio. Aqui fora, a gente reforçou o policiamento, temos o apoio da Polícia Civil, o Serviço de Inteligência da Sejuso, e todo o sistema de inteligência, de APEN, Polícia Militar, para promitorar as ações de nossas policiais nas ruas hoje. Agora as investigações internas terão andamento. O objetivo será descobrir quais falhas de segurança culminaram na rebelião e se houve alguma ajuda interna para facilitar o acesso dos detentos ao depósito de armas.